A preocupação com a saúde é um tema que todo imigrante enfrenta, principalmente quando se trata de algumas especialidades que envolvem também a parte estética, como é o caso dos dentistas. O ano de 2022 foi um ano em que eu gastei uma nota com isso e nesse vídeo nós vamos desmistificar um pouco desse assunto. Faz o seguinte, pausa esse vídeo, prepara uma pipoquinha, um lanchinho ou um chá, porque eu acho que essa conversa vai ser um pouco mais longa e a gente tem muito a falar sobre esse tema. Também me conta nos comentários se você gosta desse cenário para variar um pouquinho o seu que eu posso gravar aqui mais vezes, eu quero saber muito a opinião de vocês. Com certeza você já ouviu falar que é muito difícil encontrar bons dentistas no exterior, que os profissionais da área da saúde no geral não são tão competentes quanto os do Brasil e eu particularmente acho um pouco complicado a gente fazer esse tipo de afirmação, porque bons profissionais em todas as áreas existem em qualquer lugar do mundo. não é porque alguém teve uma experiência ruim que todos os profissionais daquela área sejam ruins. Eu estava desde 2015 sem ir ao dentista, eu sei, não é o ideal, mas acontece, o tempo vai passando e se a gente não se programa para fazer as coisas, a gente nunca faz, essa é a verdade. Isso tudo só para contextualizar um pouco o porquê eu tinha tantas coisas para resolver o dentista. Além de algumas cáries, óbvio, depois de tantos anos sem ir até um profissional, eu tinha dois dentes que quebraram durante a pandemia no lockdown comendo pipoca, me conta aí se aconteceu algo do tipo com você também no período em que estávamos fechados em casa. Eu também tinha que tirar os quatro sisos, porque quando eles nasceram eles acabaram entortando os meus dentes e desfazendo um pouco do trabalho que tinha sido feito na minha adolescência com o aparelho fixo, porque sim, eu usei aparelho por cinco anos e claro que os dentes não voltaram a ser como eram antes, mas entortaram sim e eu também queria resolver um problema estético que é a minha agenesia. Para quem não sabe e nunca ouviu falar disso, a agenesia é a falta de um dente que seja de leite ou permanente. No meu caso era o dente permanente e é esse aqui na frente. Sim, esse é o porquê de eu ter um dente tão pequenininho. Esse meu dente é um dente de leite e ele até hoje não caiu porque eu não tenho o permanente de um dente empurrando ele. E para eu resolver isso eu preciso novamente usar aparelho, sim, mais alguns anos de tratamento. E isso é resolvido de que forma? Inicialmente alinhando todos os outros dentes usando um aparelho e depois cobrindo ele com uma faceta que é a famosa lente de contato até ele cair naturalmente com o próprio peso da faceta acaba caindo uma hora ou outra. E depois disso proceder com uma solução definitiva que no caso seria um implante. Aí vocês poderiam pensar que se eu fosse para o Brasil resolver isso sairia mais barato. Não sei, talvez sim, talvez não, já cheguei a pensar na hipótese, mas a verdade é que eu sou uma trabalhadora comum, gente, como qualquer outra. Eu não tenho como sair da Itália por 2, 3 meses até resolver isso porque não é uma coisa rápida. E como eu já fiz tratamentos com dentistas na Itália, usei aparelho fixo por mais de 5 anos, fiz vários procedimentos. eu sei que existem profissionais bons e qualificados com os quais eu consigo fazer isso aqui. Só me faltava realmente planejamento financeiro para isso. Eu e Rodrigo chegamos a ir em uma dentista brasileira por indicação de grupos de brasileiros, mas a gente simplesmente não gostou do atendimento e o dentista no qual eu estou indo agora, como cliente já fiel, foi na verdade uma descoberta sem querer da minha mãe. Eu não lembro se o dente dela tinha quebrado ou uma obturação que precisava ser feita. Ela encontrou um que era próximo de onde ela estava e foi sensacional. Agora eu indico para todo mundo esse dentista porque ele realmente é excelente. Na verdade não é só um dentista, são vários. é uma clínica inclusive especializada em implantologia que é o que depois eu vou precisar fazer futuramente, né? Vai demorar um pouquinho. Bora falar de valores e preços que eu sei que assusta bastante. Na primeira visita, na primeira consulta, eu só fiz a limpeza porque eu estava precisada, tinha bastante tártaro, muitos anos sem ir ao dentista, né? E essa limpeza custou 90 euros, mas foram os 90 euros mais bem pagos da vida. Sério, eu saí do consultório com o dente brilhando, criou até espaço entre os dentes que eu não tinha, que eu não achava que tinha devido ao tártaro. Tirei foto, mandei foto para o Rodrigo, para minha mãe, para um monte de gente que queria indicação de dentista porque realmente eu fiquei muito satisfeita com essa limpeza. Já fiz outras depois, mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Na segunda visita, eu fiz uma panorâmica geral que custou 50 euros e as primeiras duas reconstruções. Ou seja, reconstruir aqueles dois dentes que estavam saudáveis, não tinham cáries, mas que eu tinha quebrado com a pipoquinha. A mais complexa, que eram três paredes de dente, ou seja, três lados, podem ver que estavam destruídos, custou 210 euros, perdão, foi a mais cara. Já a outra reconstrução, que foi de duas paredes, custou 180 euros. Na terceira visita, já tinha solucionado o problema maior, nós fomos para as cáries. Eu tinha duas cáries e cada uma custou 125 euros para fazer a obturação. Nessa terceira visita, eu também fiz aquela radiografia bitewing. Fiz duas para cada cárie e custou 30 euros pelas duas. Portanto, 15 euros cada radiografia dessa bitewing, que é aquela que você morde um negocinho. E o total dessa primeira parte, limpeza, mais duas reconstruções, mais duas obturações, mais os exames, radiografia e panorâmica, custou 810 euros. Foi então que chegou o verão do ano passado e pensando em passar férias na Croácia, a gente optou por unir o útil ao agradável, já que Rodrigo também precisava ir no dentista e fazer algumas coisas na Croácia. Eu só tinha mais uma obturação para fazer, no total eram três, e eu considero bem ok pensando e levando em consideração que eu fiquei sete anos sem ir ao dentista e resolvi fazer isso por lá também. Por uma obturação, eu paguei 463 cunas, que eram a moeda da Croácia. Atualmente ela já faz parte do euro, como eu falei também nos blogs de viagem, mas na época eu paguei em cunas e isso daria em média 70 euros. Gente, é quase a metade que o valor que eu paguei na obturação na Itália. É realmente muita diferença. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso e cansativo, eu vou fazer outro na sequência sobre essa experiência de fazer o tratamento dentário na Croácia. Fiquem tranquilos, vai ser o próximo que vai sair no canal, então vocês não vão ter que esperar muito por isso. É só para a gente não se atropelar e esse vídeo aqui ficar só sobre dentistas na Itália. Mas eu adicionei o custo para passar para vocês o total que eu gastei com esses tratamentos aqui na Europa. Voltando para a Itália, eu tinha as minhas extrações dos sisos para fazer. Cada extração custou 235 euros. No total, quatro extrações, 940 euros. Porém, eu tinha um dente extra que foi descoberto na panorâmica que eu fiz lá no início. E eu tinha esse siso interno extra. Para tirar esse siso interno que saiu que nem um cuspe assim, foi muito rápido, eu paguei a bagatela de 395 euros. Só porque era um pedacinho de dente interno. Achei caríssimo? Achei. Mas enfim, né? Tinha que tirar. Toda errada onde é para ter dente não tem, onde não é para ter tem. E para finalizar, mais uma limpeza. Porque de seis em seis meses, agora eu prometi para mim mesma que eu não vou deixar passar esse tempo todo entre uma limpeza e outra. Porque o prejuízo que a gente tem depois é muito maior. Fazendo as manutenções regradinhas. Todo mundo sabe que é assim, mas na prática a gente deixa passar. E mais uma limpeza que custou 90 euros. Não aumentou o preço de um ano para o outro. No total, no ano de 2022, eu gastei belos 2.125 euros com dentista. Ufa! Muita coisa, né? Muito gasto. O que vocês acham sobre esse valor? Eu não sei quanto custaria cada tratamento desse no Brasil. Eu falei os valores separados justamente para vocês poderem comparar. Mas a dica que eu dou em todos os vídeos sobre planejamento de mudança é que as consultas médicas devem ser sim uma parte muito importante no planejamento de vocês. Porque muitas das vezes isso acaba sendo muito mais barato no Brasil. Depois que a gente está morando fora, é muito mais complicado sair para resolver as coisas no Brasil. Agora eu estou dando uma pequena pausa, um respiro. Porque para seguir com os próximos passos, que são o aparelho, no caso o Invisalign, aquelas plaquinhas transparentes e o implante é um outro investimento. Então preciso de um tempo técnico para isso. Teve as despesas da casa e várias outras coisas, mas eu estou tranquila porque sigo fazendo a minha manutenção, as limpezas e estou com os dentes agora 100% saudáveis. Nenhuma cárie, nenhum dente quebrado. Então eu fico em paz que o que eu podia fazer eu fiz com relação à saúde, né? A parte estética pode esperar um pouquinho. E para colocar esse aparelho, que é aquele transparente, como eu falei para vocês, eu estou até aqui com um orçamento de belos 5 mil euros por todo o período do aparelho, que é de até 24 meses. Inclui a primeira visita com o ortodontista, que é o dentista do aparelho. todos os modelos que eles fazem, a teleradiografia, a ortopontografia, todos os tratamentos, todas as plaquetas, muda uma por semana, uma por mês, agora eu não lembro porque eu nem entrei em detalhe, já que eu não ia fazer logo. E a placa de BEGG, que se não me engano é aquela plaqueta final que você depois usa para dormir. Tudo isso, 5.520 euros, mas pagando à vista é 5 mil, então eu considero 5 mil euros. Fora o implante que também tem um custo elevado. Eu quero aproveitar o tema desse vídeo para falar também sobre outro assunto que eu considero muito válido e relevante, que é sobre a quantidade de comentários negativos que as pessoas liberam na internet sem saber da vida das pessoas. Porque o que a gente acompanha de vídeos na internet, seja no Instagram, na rede vizinha, no YouTube, da vida das pessoas é uma pequena, mínima parte. E se a gente não tem nada de positivo para agregar na vida das pessoas, não tem porque a gente fazer comentários. A maioria, graças a Deus, é muito positiva, mas eu já perdi as contas de quantas pessoas eu eliminei comentário e bloqueei porque falavam de coisas sobre aparência física, seja minha, seja do Rodrigo, de outras pessoas que já apareceram no vídeo. Quando a gente tem algo de positivo, uma crítica construtiva para falar sobre o comportamento e a atitude de uma pessoa, é muito bem-vindo porque isso faz a gente crescer, faz a gente melhorar. Mas quando se trata do aspecto físico, não tem porque a gente fazer comentários. É melhor ficar calado. Eu sei que eu não precisaria estar falando isso, eu posso simplesmente excluir esses comentários, mas sei também que pode ser que algumas pessoas façam isso na maior das boas intenções. Mas o que acontece? Quem está do outro lado lendo comentário, você não sabe se está num dia bom, se está num dia ruim, como ela está se sentindo, como é a autoestima dela, se isso vai afetar ou não a vida dela. Então, na minha opinião, é sempre melhor deixar quieto porque aparência física não é uma coisa que a gente resolve assim. No caso dos meus dentes, eu já pensei até em parar de gravar vídeos para o YouTube porque eu recebia alguns comentários sobre isso e comentários maldosos mesmo do tipo Nossa, na Itália não deve ter dentista porque os dentes dela são horríveis. E hoje eu fico em paz porque o que eu posso fazer, eu faço. O que está nas minhas condições, eu faço. E obviamente eu quero melhorar também. Mas tem coisas que não dependem da gente. Se falar do meu nariz de italiana, por exemplo, que é gigante, o que eu posso fazer? Não é algo que me incomoda a ponto de eu passar por uma cirurgia para resolver isso. Então, só essa pequena reflexão para a gente parar de opinar sobre a aparência física das pessoas porque estética é algo irrelevante, é algo que não agrega em nada. E eu tenho certeza que é muito mais válido a gente focar nas coisas que importam, no conteúdo, do que se apegar a essas coisas que são mínimas. Mas um dia, sim, vocês me verão com um sorriso perfeito, lindo, maravilhoso. Eu já acho lindo porque é o que me permite expressar alegria, felicidade. Mas, sim, esses comentários já me abalaram. Sim, já pensei em desistir de fazer vídeos porque eu sabia que as pessoas poderiam comentar sobre a minha aparência, mas hoje eu não estou nem aí. E eu divaguei bastante nesse vídeo, mas senti que precisava falar sobre isso porque a gente está em uma era em que a internet é terra de ninguém. Mas aqui no meu canal a terra é minha. Então eu apago sim, eu bloqueio sim. E se tiver comentário desrespeitoso, você vai ser bloqueado. Mas, enfim, era isso. Se vocês gostaram do vídeo, não vão embora sem deixar um joinha. Se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, saluti amokui, um bacio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.